Olá, sejam bem-vindos ao canal da Baera, eu sou o Álcio Correia, sou radiestesista, sou carólogo e eu sempre trago conteúdos aqui para vocês, tanto no nosso canal do YouTube, quanto também no nosso Instagram, né? E hoje eu estou aqui então, já colocando na minha área de testemunho aqui, áreas para fevereiro de 2024. Agora, vou deixar junto com o meu cristal, deixando o testemunho, puxando a energia de vocês, lembrando que eu vou fazer uma tiragem hoje coletiva, então o que eu preciso ressaltar para vocês? Pega aquilo que ressoa com o que você está vivendo, com o seu momento, o que não for, que não ressoar com você, deixa aí, tá? Por que? É uma leitura coletiva, se você quiser uma leitura para o seu caso individual, ah, estou passando por uma situação de x e y, eu quero descobrir mais coisas, eu quero ir mais a fundo, você pode marcar o horário também e eu faço essa leitura personalizada, tá? Então vamos começar? Vamos começar? Inicialmente eu vou colocar aqui, vou embaralhar as cartas e pedir um geral, vou medir vocês, vamos ver o que vai aparecer. Então, áreas de fevereiro de 2024, um geral, né? Vamos fazer também a tiragem aqui, vamos pegar o aconselhamento para essa tiragem geral, tá? Vamos lá então, vou gerar cinco cartas, para ver o que aparece para vocês aqui. Vamos ver, pessoal intermediária, embaraços e dificuldades, passá-la do invertido, a consulente e a espiritualidade maior. Vamos conversar com ele, vamos ver então. Tem uma pessoa, aqui uma energia masculina, é uma pessoa geral, tá? Uma energia masculina que vem mostrando sobre certos embaraços, sobre alguns nós, algumas coisas que você tem amarrado para essa energia masculina aqui. Lembrando que vocês façam a identificação daquilo que pessoa mais com vocês, do que está acontecendo na vida de vocês. Me vem também uma energia forte aqui, de passar do amor perdido, é a carta da nuvem, né? E ela vem interligada aqui com a carta da consulente. Então, se você for mulher, está falando sobre você, e se você for homem, está falando ou da sua parceira, se você estiver em um relacionamento, ou se você não estiver em um relacionamento, pode estar falando de uma mãe, de um pai, alguém assim nesse sentido, tá? Para você olhar, o que é que essa carta ela quer dizer? A carta da luva, ela mostra alguma coisa que está guardada, né? Alguma coisa que está encoberta. Ela fala também sobre alguma coisa retornando. Então, vamos imaginar assim, ó. Eu perdi, vou usar o próprio exemplo da carta, né? Eu perdi a minha luva. Aí, o que acontece? Passa alguns meses e eu digo, nossa, perdi a luva. Vou procurar. Aí, eu vou lá e compro uma só. Aí, o que eu faço com isso? Eu vou usar só uma luva? O correto seria eu estar utilizando duas. Eu vou guardar e vou continuar sem utilizar, vou continuar procurando. O que eu quero dizer com isso? Que é uma carta de escolha, né? E também ela fala sobre mudança, sobre transformação. Olha só. Quando você perde uma luva, ela pode estar dentro de uma caixinha de guardinha bonita, você encontra ela, está ela lá bonita, né? Você pode perder ela embaixo da tua cama, um ratinho vai lá, faz um escolhido nessa luva e você reencontra. Então, eu sou desse novo olhar. Então, de novo, se você for mulher, está falando que você vai encontrar isso, esse algo que você sabe o que é, tá? E se você for homem, está falando que a sua parceira vai vir com alguma coisa do passado, ou a sua mãe, o seu pai, para você começar a perceber isso, se vão trazer coisas do passado. E você lembrar que você tem esse poder de decisão, esse poder de escolha sobre como você vai reagir com essa situação que vão trazer para você, tá? Aqui também, para finalizar, termina muito a carta da espiritualidade maior, que é a carta do mandelado. Que ele vem me mostrar que a espiritualidade vai estar olhando por você, vai estar junto contigo nesse momento. Então, se você puder se apegar, fazer uma oração, indiferentemente da religião em que você se química, ou se conectar mais com você mesmo, seria interessante. Então, essa é a visão geral aqui para o mês. A gente já viu uma energia que a gente leva em trás aqui, de coisas de passado, de coisas de pessoas na nossa vida, tá? Então, vamos lá, bora? Para essa questão geral aqui que a gente deu, eu vou tirar um aconselhamento. Vou usar aqui o oráculo, Dark Light, tá? Para trazer um aconselhamento para vocês para essa situação. O que você vai falar assim? O que é de fora, né? Ela falou no caminho. Você vai ousar ir nesse caminho? E essa carta Ela vem muito falando assim Sobre novos locais Novas coisas para você fazer Então, por exemplo Você vai se sentir na necessidade De ser diferente De fazer alguma coisa De uma maneira diferente E essa carta, ela vem falando Ela vem aconselhando Que assim, quando a gente se depara com uma porta aberta Ou com uma opção Ou com a gente ter que mudar alguma coisa A gente fica assustado E ela está vindo aqui para falar o que? Que é para você encarar esses seus medos Se você tiver alguma hesitação Algum medo dentro de você É para você largar isso E você se conectar com esse novo caminho Que é para você fazer as coisas Conforme o seu coração diz Então, uma carta bem bonita Vou guardar aqui Vou guardar e volta E vamos agora Começar com as leituras de áreas específicas Vamos começar aqui, então Com o campo material Campo material para áreas Em fevereiro de 2024 O que as cartas tem a dizer? Para os arianos Para as alianças O campo material Financeiro Vamos lá, então Tirei a carta daqui O coração partiu da carta De aceitar o salão Veio a carta do palhaço Alegria e escolha de orações Veio a carta das moedas E das riquezas Veio a carta do amigo Fiel e ligado E veio sobre equilíbrio Emocional Sobre justiça O que eu posso falar aqui Sobre o campo material Sobre o campo Financeiro para vocês A carta do palhaço Ela é a carta da alegria Mas ela também pode ser Por que está no retrato Alguém utilizando Essa face De alegria Embora que nem tudo esteja tão bem Então aqui está pensando Que você vai se separar Vai sair dessa situação Da qual você finge Que está tudo bem Da qual você diz Que está tudo bem Para você prosperar Para você ir além Aqui me fala muito Sobre a moeda Sobre a riqueza Então porque você tem Muito caminho Aqui E como veio a carta do amigo A carta do louco aqui Ele pode ser Tanto um amigo De carne Tanto um amigo espiritual Aqui me vem muita questão De alguém encarnado Mesmo que você vai fazer Com uma parceria Ou que você vai ouvir Os conselhos dessa pessoa Mas caso Não ressoja com você isso Eu sou do trabalho de casa Eu sou do meu próprio chefe Enfim E você se guiar Então por um amigo Desencarnado Por um guia Por um mestre Por alguém aí Que você tenha Afinidade Porque veio muito Aqui a carta da minha Justiça De equilíbrio Então de você Ter que equilibrar O teu emocional Principalmente Você ficar Num período Mais tranquilo Emocionalmente Para que você Comece a enxergar As coisas Para que você Comece a ver Essas falsas Ilusões Essas máscaras Que ou colocam em você Ou que você mesmo Coloca Para você Se desvincular disso E ter os caminhos E ter os caminhos abertos Com auxílio Eu olhei no fundo Do baralho aqui E me veio A carta do desgaste A carta de pessoa Perigosa Pode ser duas coisas Ou que tem essa situação Aqui Que está te desgastando Mas você está Empurrando o capa rica Ou que tem alguma pessoa Na tua orelha Então cuidado Preste atenção Fique de olho Em sinais Nada de saber Para te assustar É simplesmente Para você ficar Com a visão Mais aberta Disso tudo Tá Eu vou tirar aqui Um aconselhamento Para esse campo Material Para esse campo Financeiro Para os arianos Para fevereiro De 2024 Vamos ver Qual vai ser Há uma carta Que vem tentada Imagination Imaginação Beyond limits Indo além Dos limites Certa muito Também É a carta Que vem tentada E essa é uma A carta Que ela vem trazendo Para você Uma mensagem Assim Que você Não tem limites No teu campo De imaginação De criatividade Que você Não tem limites Você pode Voar longe Então Linkando aqui Com essa parte De prosperidade De campo material Que fala muito Sobre você Tendo ideias E você Ouvindo muito Sobre a utopia Sobre sonho Então assim De você ficar Atento Nesses sinais Que vem vir Que vem vir Aqui Você Não vai te faltar O recurso Criativo A vontade De fazer E algo Você Não tem limites Que você Pode Fazer as coisas Então você tem Mais força Do que você Imagina Tá Então é uma Carta bem Inspiradora Também Vem bem Para isso Para te ajudar Né Vamos agora Para a área De relacionamento Uma das áreas Bem aguardadas Aqui Né Nas leituras Lembrando que você Pode também Ver as leituras Ou da carta do dia Ou da carta da semana Lá no nosso Instagram Nova Aérea Doístico Tá Ou Vestudar Meu nome Ai Aparece Lá Para você Também Se você Quiser Ajudar Esse nosso Trabalho Gratuito Que nós Fazemos Eu vou Deixar O PIX Aqui Na Descrição Você Pode Dó Um Cafezinho Para mim Ou Também Tem Um Ebook Que foi Uma Forma Tem Muita Gente Que Ajudava A Usar PIX Essas Coisas Tem Um Ebook Por R$14 99 Que você Pode Auxiliar É Uma Forma De Você Mostrar O Su Suporte Com A Gente E Manter Esse Trabalho No Ar A Gente Continuar Fazendo Isso Então Gratidão Todo Mundo Puder Ajudar Links Na Descrição Tá Vamos Lá Então Relacionamento Para Fevereiro De 2024 Vamos Vamos Lá Vamos Ver Vem Vem Muito Aqui Veio A Carta Da Porta Da Rua Que São As Coisas Do Exterior Da Exterior Da Nossa Casa Veio Novamente A Carta Da Justiça Do Equilíbrio Emocional Veio A Carta Da Pessoa Perigosa Dos Embarazes Dificuldades Inossa E Também Vem A Carta Finalizando A Letra De Boas Logísticas Então Vamos Lá Primeiramente Organizar A Casa Tanto A Sua Casa Local Que Você Mora Tanto A Sua Casa Você Tá Me Fica Assim Desde O Começo Bastante Coisa Que Esse Mês Vai Ser Um Mês De Você Se Organizar Tá Então Aqui Organizar E Principalmente Cuidado Coisas Que Você Traz De Fora Pra Dentro Da Sua Casa Como Aqui É Relacionamento Aí Você Viu O Que Faz Sintido Para Para Sua Dia A Dia Qual Que Ser Uma Possível Análise Aqui Se Você Tá No relacionamento Ele Fala Muito Assim Equilíbrio Trazer O Trabalho Pra Dentro De Casa Não Ah Que Fulano Falou Tal Coisa Lá Na Festinha Da Família Ficar Brigando Em volta De Dentro De De Casa Então Deixar Acontecer Antes De Fora De Casa Lá Fora Porque Pode Acarretar Problemas Alguém Pode Ser Injustiçado Você Ou Parceiro Cuidado Com isso Também Aqui Também Viu A carta Dos Embaraços Falando De Pessoas Perigosas Falando De Desgaste Então Assim Se Você É Soteiro Essa Leitura Ela Vem Dizendo Cuidado Fique De Olho Saiba Bem Do Quero Sair Porque Aqui Fala Muito Sobre O Teu Interim Sobre Teu Bem Estar Então Você Se Colocar Em Primeiro Lugar Se Você Já Está Em Relacionamento Me Fala Sobre Desgaste Então Para Você Cuidar Desmanchar Esse nó Se Você Já Está Em Uma Relação Há Muito Tempo E Ela Jouver Desgastada Você Procurar O Que Você Pode Fazer O Que Você Pode Fazer De Diferente Ou Você Ou Se Parceiro Conversar E Me Fala Sobre Pessoas Aqui Perigosas Ou Situações Que Podem Trazer Algum Perigo Também Então De Você Analisar Como Veio Também A Carta De Pela Porta De Fora De Casa De Você Cuidar Com Isso De Pessoas Que Vem Fazer De Trades De Informações Que Não Agregam Para Você Mas Você Acabam Escutando Então Cuidado Com Isso Cuidado Com Esse Tipo De Coisa Para Você Focar No Que É Bom Para Você Focar No Que Mantenha Seu Equilíbrio E Também Para Existir Injustiça Então No Campo De Relacionamento Ele Vem Tomar Cuidados Tomar Os Cuidados Ver Onde Tem Nós Para Desatar Essas Questões Aqui São Mais Individuais Então A A A Precisa Realmente Marcar Uma Consulta Mesmo Para Falar Sobre Esses Embaraços Mais Detalhadamente Para Descubrir O O Que É Até Que Você Trazer Perguntas Mais Específicas Para A Resposta Mais Detalhada Como Aqui É Um Geral Então É Energia Geral Por Sim Porque No Final Veio a Carta Das Boas Notícias Então Você Cuidando Disso Não Deixando Essas Folhas Externas Esses Embaraços Vindo E Ficarem Perdurando Repetindo Repetindo Esse ciclo Só tem Coisa Boa Então Você Tomar Cuidado Com As Pessoas Se Você For Solteiro Você É Vendo A Bem Você Conhecer Primeiro A Pessoa E Se Você For Casado Se Namorando Cuidado Com Desgastes Cuidado Com Coisas Fora Da Se Você Conseguir Analisar Isso Verificar Isso Com Juntistas Tá Não É Uma Leitura Ruim É Uma Leitura De Novo Conselho Né Uma Leitura Abre Oio Né Essas Cárdenas São Muito Objetivas Nisso E De Mostrar Faça Isso Faça Cuidado Com Isso Cuidado Com Eu Vou Tirar Aqui Agora Um Aconselhamento Também Para Esse Campo De Relacionamento Vamos Toma Uma Carta Só Veio A Carta Water Água What You Feel A Água Que Fala Né Representa Que Eu Prefiro Que Nosso Sit Então Water What You Feel E Essa Carta Ela Vem Falando Sobre Vamos Por A Água Mar Tem Dias Que Tá Calmo Tem Dias Que Vem Um Vento E Deixa Com Ombra Se Deixa Agitado Pode Ser Fulioso É Sobre Isso Né Como Aqui A Gente Tá Falando De Relacionamento Então É Bem Essa Energia Que Vem Nas Cartas Contou Um Aconselhamento Para Você Mas Qual O Ponto Sim Dessa História É Assim Tanto Do Outro Aconselhamento Como Nesse Eu Teria Uma Lúcia Que Um Refrãozinho Que Deixaria As coisas Mais Leves Que Não Se Reprima Não Se Reprima Porque As Cartas Estão De Aconselhamento Estão Falando Muito Sobre Isso É O que Você Olhar Para Seu Interior E Você Não Deixar Que Aquilo Fique Guardado Ou Menospreze O Sentimento Então Aqui O que Você Tá Sentindo Essa É A Pergunta O Alguma Dessas Situações De Embaraços De Um Terceiro Falando Alguma Coisa Como Que Você Sente E Você Se Explicar Esse Sentimento E Você Conversar Então Aqui O Desgaste Pode Ser Isso Também De Você Não Estressar Eu dou Todas As Possibilidades Para Uma Leitura Coletiva Então Para Que Você Possa Pegar Aquela Visão Que Chega Mais As Suas Emoções De Você Conversar Sobre Isso E Se Você Sentiu Alguma Coisa Porque É É Para Você Conversar Ou Para Você Entender É Sobre Autoconhecimento Sobre Autocuidado Tá Bem Interessante As Cartas Que Estão Vindo Assim São Bem Diretas Bem Objetivas E Agora Eu Vou Fazer Também Uma Pergunta Para Trabalho Então De Trabalho Como Que Vai Estar Trabalho De 2024 Vamos Lá Opa A Carta Das Viagens Ou Mudança De Vida Notícias Treves Pela Porta Da Rua Passar O Amor Perded E Boas Notícias Também Então Vamos Lá Sobre Trabalho Para Vocês Viagens Ou Mudança De Vida Ela É Uma Carta De Tempo Tá Ela É Uma Carta Que Fala Muito Sobre Tempo Então Está Me Dice Que Vocês Vão Receber E O Que Ela Também Fala Sobre Nutrição Sobre Você Gerar Alguma Coisa Então Me Fala Muito Aqui Sobre Você Estudar Sobre Você Correr Atrás Se Tira Uma Meta Sobre Você Fazer Alguma Coisa Para Que Ela Ela Uma Carta Não Sei Se Vai Dar Bem Para Focar Aqui Mas Ela É Uma Base Ela Pede Para Você Cuidar Dessa Base Sólida Que Pode Ser A Sua Atenção No Projeto Que Pode Ser Você Estudar Mais Pode Ser Você Dicar Mais Você Priorizar O Que Você Vai Fazer Notícias São Essa Carta Ela Fala Tudo Assim Você Vai Receber Uma Mensagem No Whatsapp Você Vai Falar Com Uma Organização A Pessoa Vai Te Dar Uma Informação É Nesse Sentido Algo Vai Chegar Até Você Está Rolando No Instagram Vai Aparecer Uma Mensagem Pode Ser Até Quando A Gente Possa Se Escolhe Uma Carta Você Vai Lá E Escolhe A Carta Entende Pode Ser Várias Formas De Chegar Para Você Enfim Então Qualquer Coisa Chegar Até Você Pense Dentro Dos Objetivos Me Vem Muito Aquela Porta Da Rua Então Não Vai Ser Dentro Da Tua Casa Que Você Vai Receber Essas Notícias Você Vai Receber De Pessoas De Fora Notícias Que Vão Te Ajudar No Tanto De Trabalho Me Fala De Passar Amor Perdido Que É Aquela Coisa De Você Encontrar Algo Que Eu Já Expliquei Antes E Fala Sobre Boas Notícias Então Assim Se Você Olhar Uma Situação Do Teu Passado Relacionado A Trabalho E Agora Você Já Está Com Outro Sentimento Que Você Procurar Reciplificar Aqui É Bem Importante Aqui Mas Porque O Campo De Trabalho São Coisas Positivas É Tudo Te Favorecendo Então Se Você Está No Trabalho E Você Carta Das Viagens Carta Da Viagem É Você Se Mudar É Você Sair De Um Ponto Para Outro Então Pode Ser Uma Promoção Pode Ser Você Receber Mais Por Exemplo Você Trabalha Contratado Para Alguém Você Pode Ser Promovido Você Pode Receber Um Adicional Alguma Coisa Para A Eu Trabalho Sozinho Eu Sou Meu Próprio Chefe Vendas Clientes A A A Faz Um ritual De Proster Dade A Ver De Caminhos Também Se Você Precisar A Mesa Radiônica Eu Até Trouxe Hoje Aqui Para A A Casa Eu Sinto A Necessidade De Alguma Pergunta Também Então Assim É Interessante Tem Coisas Muito Boas A Unica Coisa É Essa Questão Do Passado Ou De Informações Encobertas Que Quando Alguma Coisa Encoberta Ou Do Passado Voltar Em Relação A Trabalho E Você Abrir Um Olho E Você Ver Como Você Quer Lidar Com Isso Tá Então Ah Não Entendi Vamos Tentar Ser Mais Claro Aqui Você Saiu De Um Trabalho Agora Você Está Em Outro E Pode Ser Que Nesse mês Venha Ou Alguém Quer Chamar Ou Essa Vagre Apareça Para Você De Novo Você Disser Será Que Te Questionar Para Você Olhar Só Que São Notícias Positivas Aqui Então O Que Você Quiser Fazer A Tendência Aqui É Que Por Meio Se Você Juntar Isso É Favorável Coisa Numa Vamos Tirar Também Um Aconselhamento Aconselhamento Para os Agramas Nessa Questão A Questão Que A Gente Está Vendo Aqui A 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 Hoje Falar Agora Interessante Trabalho Bora De Tantas Que Podiam Meio 40 Pensagens Bora Mesma Coisa Tá Tem Dias Que Você Se Se Sentir Mais Cotivado Enfim A Tua Leitura Inteira Tá Aquela Outra Carga Que A Não Que Você Pensa Que Você Sente Que que você quer, quer conquistar um cargo maior, não reprima isso, oura, estude, faça a tua base, ah, eu trabalho para mim mesmo, queria que o meu negócio fosse melhor, tivesse mais cliente, não reprima isso, tem toda a chance, tá? Eu vou fazer a última pergunta aqui, para o campo de saúde, saúde para as referências dos dois milímetros, quatro milímetros. Então, vamos lá, pela carta da pessoa intermediária, na carta do vestido, surpresas, coisas do passado gritando, tem bastante energia de passado na leitura de vocês, que também não é muito comum ficar voltando, a gente está voltando, moedas, riquezas e separação, então vamos lá. Primeiramente, energia de uma mulher aqui, tá? Essa energia de mulher, ela vem acompanhada aqui na carta de surpresas, então é uma surpresa causada por um intermédio e uma energia fêmea na vida de vocês, encarnada ou desencarnada, mostra bastante aqui, é, a uma mulher mesmo, tá? Que você convida, que vem para te dar surpresas, pode ser positivas ou negativas, tá? Aqui me vem como uma coisa positiva, uma surpresa positiva, que vai vir, então, por se tratar de saúde, pode ser alguém que te fala assim, ó, Ah, vamos começar uma caminhada, a decisão é sua, claro. Ah, você viu tal produto aqui, pode te auxiliar, é, o que você acha da gente comer essa salada, entende? Alguém é sentir sempre bandido, esse, esse suporte. É, passado, amor perdido, a carta da luta de volta, então, se você já teve algum problema de saúde no passado, ele pode vir à tona, Então, assim, se existe algum retorno que você tem que fazer e você não faz, alguma coisa que você precisa, que é periódico e você não faz, ou você precisa de vez em quando tomar alguma vitamina e você esquece, a gente está dizendo isso, tá? Pega nisso, você pega essas coisas, vai atrás para olhar, nunca é demais a gente prevenir, né? Então, está dizendo, se você tem alguma coisa, atenção, não está dizendo que vai voltar, porque a carta está aquilo, que eu tinha explicado, não, mas pode ser que volte as duas duas, não pode ser que volte uma só, então, assim, não é uma obrigação, mas, se você já tem a pretensão, pede com você e cuidado, para você olhar. Veio a carta de moedas e riquezas, é a carta de separação, então, vai ter alguma coisa para que mudanças positivas no teu tempo de saúde aconteça, que você vai ter que cortar, que você vai ter que separar. Como me veio a carta de moedas e riquezas, eu diria assim, talvez, de dois pontos de vista, ou você está gastando muito dinheiro com roubagem, com coisas que não te agregam no teu campo de saúde, e está te pedindo um alerta para você olhar, então, ah, eu compro, todo dia eu compro cinco hambúrgueres, não vai dar, tá? Ou também, aqui pode ser o segundo indicativo, que é assim, você correndo muito atrás do dinheiro e esquecendo da saúde, né? Então, ah, para mim, não tem importância, porque 20 horas seguido, sem descanso, sem parar para respirar, eu vou. E eu sei que é bem uma impossibilidade de seguir no diário, é isso, né? Eu quero fazer, eu vou, nem para não ter que dormir. Cuida, aqui está dizendo assim, ó, para que as coisas continuem com a tua saúde, você tem que estar separado com isso. Então, se você está correndo muito atrás de dinheiro, que é importante a gente ter nosso dinheiro e tudo mais, cuidado só para não se fatigar, tá? Determine um momentinho de pausa, né? Determine se, eu conheço muitos ali, antes que estão ligados nos 220, né? Querem fazer tudo, querem ver isso aqui, então, assim, é só um alerta, tá? Mas, em geral, não está me dizendo coisas ruins, só está te dando um alerta, presta atenção no passado, se você tem que dar atenção em alguma coisa, para você ir, tá? Vamos fazer um aconselhamento para a saúde. Um aconselhamento para a saúde. Um aconselhamento para a saúde. Até que, antes de eu tirar a carta aqui, a carta do caminho, que eu tirei para vocês, ela falava sobre não se reprimir, porque ela disse assim, você tem caminho. Só que aí, ao você querer abrir a porta para usar esse caminho, você lembrar que vai ter dificuldade, você querer ressuscitar aquilo, a gente acaba se reprimindo. Por isso que eu falei que é a leitura que você escreveu sobre não se reprimir, tá? Agora, eu me lembro disso que eu tinha esquecido de falar nessa carta da água, também, que veio falando a mesma coisa, assim. Agora, veio a carta da solitude. Fala assim, ó. Alô, Luís, mais céu. Sozinho, primeiro, primeiro. Tá? E essa carta, ela veio muito combinando com o que a gente falou aqui, porque ela fala assim, ó. É como se tudo à sua volta estivesse muito barulhando. Então, o trânsito de vida, as pessoas falando, é muita mensagem de quatro horas. Lembrando, estamos falando de questão de saúde. Então, a gente tem que adaptar, tá? E ela fala assim, ó. Tire o seu momento de contemplação. O que é o seu momento de contemplação? É de você parar e você pensar. Sabe tudo isso que eu te falei para você pensar, para você refletir. Até nas outras sessões que a gente está falando sobre reflexão, é para você pensar em tudo e não ficar se amagurando na outra carta em situações. Então, ela fala assim, ó. Você para um pouquinho, você pensa, você reflete, tá? E esse momento, ele vai te proporcionar essa abertura, esse novo olhar, essa nova visão. Então, também, vindo muito a você não reprimir aquilo que você sente, aquilo que você pensa e se por acaso você está sentindo que realmente já a rotina está muito barulhenta, as coisas estão muito... não é para você reprimir isso, é para você falar. Tem coisa que tem que ser dito. Eu estou surtando. Ah, mas é o começo do ano. Mas tem gente que já está surtando no começo do ano. Então, eu falo assim, calma, calma, vou tirar um tempo. Aqui diz, eu disse, eu vou fazer um jeito de abrir. Faça uma pausa, tá? Que adentro é isso, para você poder descansar, para você poder ficar bem. Então, eu vou perguntar aqui sobre a saúde dos alianos, sobre esse problema, sobre essas coisas, no geral. O que pode estar acontecendo? sobre esses conflitos que eu falei, né? Ele está me indicando que para muitos alianos que estão assistindo, fala sobre conflitos de relacionamento. Pode ser relacionamento afetivo, pode ser de boa família. Então, para você olhar aquilo que eu falei antes, né? Que pode estar acontecendo alguma coisa que você tem que tomar cuidado, até antes, no fundo do baralho, acho que eu não falei, mas eu estava olhando até aqui ainda. Está a carta do grande amor, que ela é a carta do colar de ouro, que ele fala sobre uma joia de ouro, só que o que envolve essa joia preciosa é uma lata, um latão. Então, se você não fizer uma manutenção, você não cuidar, esse latão de volta se rompe, você perde essa beleza que estava na joia como um todo. Então, é uma carta sobre manutenção, que como eu tirei ela na saúde, e aqui me veio isso, é muita coisa da cabeça, é muita coisa do que você passa mentalmente, que pode te trazer esse desgaste no campo de saúde se você não fizer uma manutenção. Então, é questão de manutenção. se você tem ansiedade, não deixe de tomar o seu floral, eu faço o reino de floral também, se você quiser conversar comigo, ver o que ajuda melhor, o que eu faço, é precisar cuidar das coisas. Então, assim, se você precisar se entender mais, eu te recomendo a marcar um horário para você trazer as suas perguntas, porque as respostas que vem com mais detalhes são aquelas das perguntas mais objetivas e mais diretas. É assim que funcionam os horários, tá? Então, se você gostou para tornar isso daqui um pouco mais pessoal, eu vou deixar para vocês três cartas para você escolher, tá? E você vai colocar nos comentários para mim o número da carta que você escolheu. E essa vai ser uma mensagem pessoal para você, que eu vou responder no próprio comentário. Então, você deixa o número da carta que você usou e eu vou comentar diretamente para você para a gente ter essa interação juntos, tá? Lembrando, se você quiser marcar uma consulta você pode me chamar também. Tem o nosso site, tem o nosso WhatsApp para você conversar comigo. Se você gostou, se você sentiu que isso foi com você, mas você não tem interesse em marcar, não tem problema, você pode deixar um like aqui. Se você quiser doar um cafézinho no Pix para auxiliar esse nosso trabalho gratuito, eu agradeço muito. Se você quiser olhar o meu e-book, se chama Empoderamento Espiritual. Você recebe na hora, tá? Então, é só ficar também e a minha gratidão a todos vocês, arianos, que ficaram aqui. Desejar que o mês de conferência seja incrível na vida de vocês, assim como todos os outros e que vocês sempre retornem aqui para a gente sempre ter essa interação. e a minha gratidão. E aí Legenda Adriana Zanotto